Boa tarde a todos. Vamos dar início a nossa aula hoje. Vamos falar sobre a integral definida. A integral definida. Então, a ideia aqui é a seguinte. A gente estudou nessa primeira etapa a integrada indefinida ou antiderivada, que também chamamos. E a ideia era que a integrada indefinida ou antiderivada realizava a operação inversa que fazia a derivada sobre a função. Certo? Ou seja, de certa forma a gente conhecia a derivada e queria recuperar a função original. E aí, então, como fazemos isso? Através da antiderivada ou integral indefinida, né? Porque o que a gente dá é essa informação. A gente recupera a função original, né? Conhecendo você na primitiva, né? Bom, a ideia aqui agora é um pouquinho diferente. Certo? A ideia também chama-se integral e, claro, tem a ver com a ferramenta que a gente aprendeu, que a gente utilizou antes. Só que a motivação é um pouco diferente. Ok? Neste caso, a ideia é que a gente tem uma figura que é... Determinada por uma função. Ok? E essa figura é uma região do plano Que a gente deseja encontrar a área dessa função, dessa região. Certo? Só que... Não tem uma fórmula das figuras geométicas que conhecemos, que possa se aplicar a essa região. Entendeu? Então, a ideia é buscar o método para poder importar essa área. E o método é o que chama-se de soma de Riemann. Portanto, a integral de homocetidado é a integral de Riemann, chamada, né? E, basicamente, a gente, no princípio, simplifica um pouco as coisas do que vamos estudar. Assim, na primeira definição, a gente vai simplificando as coisas. E, depois, à medida que vamos aprendendo a manipular a integral e suas propriedades, A gente vai aumentando o leque de possibilidades e aparecendo outras figuras, né? Mas, a princípio, pela definição que está na nossa conta que passei para vocês, Vamos considerar uma função que está definida em um intervalo fechado, em R. Está certo? Vamos supor que essa função é maior igual que zero, né? Uma função positiva, que está sempre acima do aixo X, né? E Vamos supor que ele é contínuo também. E contínuo, certo? Em esse intervalo. Então, a ideia é mais ou menos assim, né? Então, o que que tem a região determinada por essa função, né? Esta seria Y igual a F de X Que vai a DDA DDPDA A DPDB Então, aí Obtemos essa região aqui Para a qual Desejamos encontrar área Só que você pode observar aqui Que não tem uma Não tem uma figura geomédica conhecida Que pode ser adaptada Que pode ser adaptada a isso aqui Por causa dessa parte Dessa parte que está aqui Que é a função EF de X, certo? Que é uma função Que tem um comportamento diferente Não é uma reta Como as figuras Que conhecemos, né? A maioria são retas Ou algo parecido com uma circunferência Coisa desse tipo, né? Não é algo que acontece aqui Para a gente poder tentar Calcular essa área Então, o método de cálculo Dessa região É você Dividir o domínio Particionar o domínio, né? O que a gente faz É pegar Esse domínio E dividir Certo? Em uma quantidade De trabalhozinhos Certo? Então Vamos pegar Esse comprimento todo E é B menos A O comprimento é S menos S Terá esse comprimento aqui E vamos dividir Por uma certa Vamos considerar Intervalos iguais Todos iguais Então, vamos dividir por um certo N Podia ser 10, 15 E esse pedacinho aqui Vamos chamar de Delta X Porque está no sol De o eixo X, né? E vamos dividir, então O intervalo AB Em N Subintervalos Do mesmo tamanho Certo? Certo? Vamos dizer assim Uma certa quantidade Quando você divide Determina Algumas pontas Sobre o eixo X, né? E esses pontos Vamos chamar de X0 X1 X2 X3 Etc O último Vai ser XN E o anterior Seria XN menos 1 Certo? Então, já acontece Que você tem Tem um intervalo AB Certo? E agora tem uma série De subintervalos Que estão contidos aqui dentro Né? Você tem o X0 Né? Você tem assim Vamos colocar assim Determinados Determinados Em abrir Os pontos A que é X0 Que é menor que X1 Que é menor que X2 Que é menor que XN menos 1 Que é menor que XN Que o B Certo? Esses pontos Determinam Os subintervalos Os subintervalos X0 X1 Certo? Que seria o primeiro Considerando o intervalo fechado Certo? X1 X2 X3 X1 X3 E assim por diante Até o último Que seria XN menos 1 XN Né? Onde eu lembro aqui X0 É A E XN É B Certo? Então Qual é a ideia? A ideia agora É Dividir Essa região Certo? Em X2 Profesor? Onde eu lembro aqui? E aí